Fala pessoal, e aí beleza? Vamos lá, continuando, depois de algum tempo, né, alguns outros compromissos, continuando a segunda ilha do Crash Bandicoot 1. Agora vamos pra Up The Creek, que é a segunda ilha do jogo, né. Aqui tá dando uma dica, né, sobre que as fases bônus não custam vidas, então você pode ficar tentando ela várias vezes. Vamos que vamos, fase mista de plantas e água, né, então temos umas plantas carnívoras, umas folhas que nos levam, aqui tem uma piranhinha, ó, sem vergonha. Tem que esperar ela pular, ó. Nada diferente do que a gente já fez até agora, né. Estou falando novamente como o trabalho foi muito bem feito na parte gráfica do jogo, cara. Outra piranhinha ali, ó, dando aquele pulinho sem vergonha. E às vezes dá aquela ilusão de ótica, de que tu vai alcançar e tu acaba não alcançando, mano. Aqui a planta tem um tempo, lógico, também, ó. E aqui já começamos a ter um misto, que antes não tinha, ó. Pegamos a primeira fotinho, são três pra abrir, ó. E aqui temos um macaco, que não tinha antes, ó. Vamos fazer o checkpoint aqui. Tem que cair. Eita, quase, quase caí, mano. Lembrando que aquelas plantas ali, se tu ficar muito tempo em cima, elas acabam afundando. Mais uma vida extra pra nós. Essa planta aqui, ela tem um tempo. Aqui temos outra piranhinha. Esperá-la aí. Ela vem. E a folha vem. A parte de água também tá muito bonita, cara. Os macaquinhos são chatos, véi. Só vai. Aqui tem que prestar atenção, porque aquela lá fecha, e essa aqui só fecha quando tu pula em cima. Outro checkpoint. Vamos lá. Esperando sempre a piranha não pegar a gente. E aqui é basicamente andando rapidamente. E agora? Cara, é pular ali. E ativamos algumas caixas. Não sei aonde, mas ativamos. É sempre bom não... Não ficar... Ué? Eu nem vi eu caindo ali, velho. Errei feio ali, hein. Eu nem notei que eu caí, mano. Resolvi fazer a segunda parte com webcam, né. Eu tava sem webcam, aí eu adquiri uma webcam recentemente. Aí. Vamos de novo. Pra voltar. O que eu tava falando, é bom sempre pular nas caixas ao invés de rodear pra não... Não perder... Lembrando que cada... Cada 100 daquele negocinho dá uma vida extra. Temos uma piranha novamente. Outra planta. E vamos que vamos. Aqui deve estar a terceira. É isso mesmo. Abriu a fase bônus. Pra ir pra fase bônus. Lembrando que a lei explicou que as fases bônus não custam vidas. Então você pode tentar quantas vezes quiser. Eita, aqui eu me perdi, mano. Vamos de novo, vamos de novo. Aproveitando que não custa vida mesmo. Embora. Eu errei a sequência ali. Eu deveria ter pegado as debaixo primeiro. E deixado pra ir depois nas outras. Agora sim. Acho que ainda dá. Dá sim. Agora sim. Agora tem que... Ah, caramba. Vamos lá. Vamos tentando várias vezes até conseguir. Afinal, é sempre bom tentar fazer o máximo possível. Aí, consegui. A primeira, né? Olha só a segunda ali como é que tá. Tá daquele jeito, mano. Aí, garoto. Boa. Já vai se vendo... O quanto difícil vai ficando, ó. Ou seja, antes era bem simples. Era só pular algumas coisinhas. E agora, cada vez, eles vão acrescentando mais dificuldade. Bom, vidas também tem bastante. Não tem que reclamar. Na frente tem uma piranha. Tem que ficar esperta com ela. Pulou. Pulou. E já pulou. Não, não pulei. Ficou faltando duas caixinhas. Não sei aonde, cara. Eu acabei não vendo essas duas caixinhas que faltaram. Talvez estivesse em algum lado e eu não percebi, mano. Agora sim. Agora foi certinho. 46 de 48. Beleza. Depois a gente volta e procura onde acabou ficando essas aí. Finalizamos. Faltando apenas duas caixinhas. E é isso. Até o próximo vídeo. Vamos fazer da mesma forma. Vamos ver os vídeos fase por fase e depois um vídeo inteiro. Faltando apenas duas caixinhas. Faltando apenas duas caixinhas. Obrigado.